O que eu expliquei a você, é que o sapato, esse sapato aí é sapato de loja, você não acha um sapato desse meio de feira, você passa, ó, um sapato desse aqui, um sapato desse tipo de real. Galera do canal do YouTube, tô aqui com o Narizão, ele tá negociando aqui mais o cliente hoje. O sapato de meio de feira, é um sapato que não tem presença, é um sapato morto, ó, ó, por quê? Porque é de feira. Agora aquele dali, é um sapato que o custo dele na loja, na vitrine, é R$247,00, o preço tá aí pra ele ver, o preço tá aí, ó, limpo e notório, junto com a marca do sapato, entendeu? Aí, se ele levar esse pretinho aí, todo no couro, um sapato especial que foi feito pra ele, então, ele vai levar esse aí. A cara do freguêsinho, né? A cara do freguêsinho. Qual é o meu nome do meu amigo? É porque ele é meu freguêsinho. Qual é o meu nome do meu amigo? Eu sou o José. Mora onde, seu José? Um abraço pra galera de Cafarnaum aí, José tá aqui na feira livre de ir e senta, dando umas voltas. O que é que tá achando aí, Zé, das feiras aí? Tá boa. Tá boa, né? Beleza, Zé? Não, já estava boa e agora ficou melhor, porque eu vou fazer o precinho pra ele levar os dois. Ele vai levar o futsal pro Max, sapato de marca, sapato de loja, e o mocassinho de couro, né? Vou fazer o precinho, que ele não vai pagar, é menos do que comprar um só na loja. Rapaz, esse homem, e aí galera, esse homem aqui, diz que ele perde a piada, mas não perde a venda, como é que é? Mas não é propaganda não. Eu sei. É realidade, é realidade. Esse aqui é meu freguês há 15 anos lá em Cafarnaum. 15 anos que ele teve que comprar. Agora eles não aguentam passar na engenhoca de cana. Eles não aguentam passar na engenhoca de cana. Aguentam? Hã? Isso aí galera, nós estamos hoje aqui na feira livre de ir e ser. Hoje dando uma volta aqui galera, hoje na feira livre de ir e ser. O movimentozinho da feira livre de ir e ser, sempre daquele jeitinho, né? Você que sempre tá acompanhando a gente aí, assistindo o vídeo do nosso canal do YouTube. Quero agradecer já a vocês de todo o Brasil, pela sua atenção, né? Nossa audiência aqui, sempre mostrando a nossa região, mostrando essas figuras, né? Aqui que trabalham nas feiras livres, inclusive eu, né galera? Tô aqui hoje também, vendendo, trabalhando. E é isso aí. Ali tá minha amiga Tica, de cabeça baixa. Alô Tica! Alô Tica! Ei Tica! Levanta a cabeça, dá um legal aí. Olha lá galera, ela tá atrás do pano lá. Ela tá atrás do pano lá. Beleza, ali a filha dela, a Patrícia, pra lá e pra cá. Hoje ela não para. Hoje essas mulheres não param. É vendendo, é rodando, é pegando o trem que cai no chão. O vento tá demais galera hoje. Tá ventando aí galera, onde é que vocês moram? Olha, vai dar negócio aqui o negócio. Vai dar negócio aqui. Hã? Deu 150 nos dois? E ele ainda tá fazendo corpo mole? Tá, não dá não. Hã? Não dá não, cara. Olha aí. Ei, o bondafé não é porque a gente ri, brinca e diverte e fala. Se der Deus e não der, né? É desse jeito mesmo amigo. Homem de sorte. Ó, o último, ó. Cadê? O último. O último, é? Ele não tá fácil não. Vou comprar esse aqui ó. Tem que colocar um sapato novo. Esse é um sapato novo que não lembra o sol. Tem que ter bota o chão lá na aluna. O sol desgastando. Você usa, lembra? Com dois dias, ele é atorido. Como é que é, César? Hum? Como é que é? É porque tem gente por aí, aproveitando dos clientes e vendendo sapato de todo preço. Até por 10 reais. Por 5, é caro que ele tá jogando 5 reais fora. Agora, aqui eu vendo sapato, tá? Ele dou garantia no sapato. É compra nova, chegou recentemente. Entendeu, cara? Então, é preciso que você saiba distinguir uma coisa da outra. O joio, digo, que diz a Bíblia. Entendeu? Então, eu vendo o sapato aqui, ó. Aqui é o Plumax. É original. É original. Vê o sapato na loja aqui, ó. É 198 reais. É 198. Eu fiz 180 nos dois pra ele. Fiz 180 nos dois. Ó. Ó, ó. O sapato. Ó pra aqui. Ó, ó bem. Ó, ó. 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 Não. Aqui eu não posso tirar um centavo, porque se eu tirar aqui, já entra no meu lucro. No meu lucro. Agora, ó pra esse sapato aqui, gato. Ó pra esse sapato aqui. Ó aí, ó. Todo mundo que passa pega. Ó lá. E aí, grandinho. Bota no pé, grandinho. Hã? Esse sapato aí, ó. É 247. Eu vou fazer 90 contos. Eu peço o vídeo pelo aqui. Ó meu amigo aí com as artas aí. Aí é show de bola, meu amigo. Pra que serve essa danadinha aí, meu amigo? É partilheirinha, amigo. Partilheirinha, né? Ei, tu é parente daquele outro rapaz que anda no golzinho? Tu parece demais com ele? Não, mano. Não, não. E é bom que ele cunha. Isso é bom que ele cunha. Tá vendo você? Tá vendo aí? Quem tá comendo é o cliente. Não sou eu. Agora é um cliente que conhece, né? Quem conhece, é. Aí é que... Aí não é orelha seca, não. Aí conhece o trem. Ó, e pra quem caminha muito, pra quem caminha muito, é pirrado. É pirrado. E isso aqui é ortopédico. O médico passa nisso aqui pra circular o sangue. Pra você não morrer de infarto. Não morre de infarto esse chapado aqui, ó. Morre de outra coisa. Uma copa, um cascavel. É de qualidade. De infarto morre. É de qualidade. Tem essa, meu irmão. Tem essa. Tá vendo, Cafarnau? Tá vendo, Cafarnau? Ó, eu só não vou levar uma roupa pra todo mundo pagar. O Capim tá... O Capim tá miúdo ainda, né? Não vou levar. Mas eu cansei de botar lá em Cafarnau. É. Não é como eu vou divertir. É. Viu, meu velho? Eu só não vou levar uma gorinha pra todo mundo pagar a roupa de dinheiro. Aqueirinha também pagar pra mim. Vai rodar uma rupteada aí. Aí você vai rodar. E você é o cidadão do bem. E o povo vai comprar em tua mão. E você vai ganhar dinheiro e vem aqui aqui levar a sua parte. Aí eu vou te colocar. E eu não me geririnho, eu vou montar aquilo. Tá vendo, Cafarnau? Aí, ó. Quanto é que é uma partilheirinha dessa, meu irmãozinho? Trinta e cinco. Trinta e cinco, galera. Aí, ó. Vai tá no centro de DC até que dia aí. Só tá hoje, né? Olha aí, galera. Você querer comprar aí, galera, a partilheirinha. Quanto, rapaz? Trinta e cinco. Trinta e cinco reais. É barato demais, rapaz. Esse daí é feito de quê? Aqui é de fibra de coco. Fibra de coco? É. Olha aí, ó. Aqui vem lá do Ceará. Aí é a primeira, mano. Ei, e pra botar no banheiro aí é bom? Cozinha em banheiro, cozinha. Cozinha no banheiro, cozinha no quarto. Cozinha no banheiro, põe o sabu aí. Bota creme, bota shampoo, sabu, metê, bota higiene, toalhinha, drogadinha. É, mano. É, trinta e cinco. Não, é coisa de fibra de coco. Não, era cinquenta. Era cinquenta. Agora aqui é assim, ó. Ó, vou botar peso. Ô, retalho. Olha lá, mano. Não quebra não, aqui eu garanto. Vamos botar peso aqui, ó. Vamos botar peso, ó. Isso aí, galera. O som vai passando ali do carro ali. Eu vou dar aqui, dar uma chamada de voz pra não poder, né, desculpa aí. Eu não vou editar o vídeo. Olha lá, ó. O cidadão já vendeu ali uma parteleirinha. Olha, aumentou mais uma besteirinha aqui? Não, é porque se for magrito, eu venho de cento e vinte e vinte e vinte e vinte. Mas aí é bom também. Eu não quero isso. Ó, eu vou fazer pra você os cento e oitenta e vou dar uma parte de meia. Eu vou dar uma parte de meia. A meia é dez reais, ó. É dez reais. Não é pra Paraguai, não. Não é meia de meia. Tem meia lá, mano. Sim, mas não tem a meia social. Aqui é a meia social, você não tem nada. Aqui, ó. Minha grupo, isso? É meu não. É só tô com pouquilo. É o cento e sessenta e vinte. Faz o pique. É o pique salvado pra ter dinheiro. Vai, vinte. Cento e setenta. Cento e setenta. Eu tô fazendo porque é pra você. Que você é meu freguês de muitos anos. A galera que sai, vem aqui. Cento e sessenta. Eu vou embora. Oi. Eu não ganho nada. Eu tô com medo de uma dor. Tá voando, irmão? É que eu tô fazendo o vídeo da galera aqui. Eita, galera. Tá voando meus trens e tudo aqui. Eu tô filmando aqui. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Bota na caixinha, César. Fica bonitinho. Olha que sandália bonita, senhora. Aí, muito bem. Muito bem. Rapaz, sua parceria aqui deu certo desses dois, viu, galera? A parceria, é? Ela cai, irmão. Eu tô dando fechadinha. Eu tenho. Olha aí. Olha só essa. Venda aí, irmão. Se você é muito... Sabe? Mas aqui é o outro tamanho. Mas aqui é o outro. Pra fazer parceria. Que número é? Aqui é uma barquinha. Olha isso na barquinha. Aqui. Vinte reais. Vinte reais. Vinte reais? Você tá com brincadeira? Maravilha. Vinte reais não paga nada sandália a mais, não. Aí não. Aí não. É vinte contas. É vinte contas. É vinte contas aí. Mas uma dessa é cento e vinte reais. Cento e vinte. É verdade. É. Cento e vinte. É na rua de cento e vinte. É brincadeira. Aí uma boa fechadinha. É isso aí, galera. Tamo aqui na feira livre de Irissê. E aqui é assim, galera. Ou a gente brinca, se diverte. O cliente chega. Vinte reais uma sandália. Aí o cliente vai negociando, vai botando o preço. E na feira livre, a alegria é assim, né? O bom é que você chega no lugar. É ruim quando às vezes o vendedor força a barra, né? E aí você leva obrigado. Mas ninguém é obrigado. Então agora é gostoso quando tem uma negociação amigável. Isso é muito bom. Olha lá, a mulher senhorinha não quis. Já vai acelerando. Mas isso aí. Olha, mas já comprou. Já vendeu uma, né, meu amigo? Graças a Deus, né? Um abraço lá pra galera da onde? Da cidade lá. Ceará e Juazeiro do Norte. Um abraço pra vocês, Juazeiro do Norte. Vendedor retado aí, caba bola. Vai lá pro YouTube aqui, viu? Depois você vai assistir lá no YouTube, beleza? Beleza. Que noz. Valeu, meu amigo. Sucesso e boas vendas. O canal eu procuro lá no YouTube. O canal é. O Enio Rodrigues, meu sertão. Pode colocar a feira livre direcê. Feira livre direcê, né? Direcê. Feira livre direcê. Aí você vai ver meus vídeos lá. Você vai ver minha cara lá. Você vai falar, ah, e esse magrela aqui? Aquele lá que tá lá filmando. Você vai jogar quando isso aí? Esse aqui vai hoje... Hoje vai... Não, hoje vai o Desvão Dourado. Eu digo que essa aqui vai hoje também. Vou botar... Aqui hoje tem meio mundo de vídeo pra ser lançado. Viu? Mas de hoje pra amanhã vai. Não esquecer. Cadê teu celular? Tá aí? Bota aí teu celular aí que eu vou botar. Meu amigo. Valeu. Um abraço pra toda a galera que vai fazer não. O importante é a negociação amigável, não é não? Ajeitou direitinho e deu certo, né? Valeu. Valeu, César. Obrigadinho. É isso aí. Tem que vender. Aí o irmãozinho já vendeu também a salada. Eu já vendi também, pô. Eu já vendi. É isso aí, né? É, meu amigo. Não vai comprar mesmo. Mas quando vê eu... Foi um prazer, viu? Valeu, César. Prazer. Sucesso, viu? Valeu, César. Boas vendas pra você aí. Valeu mesmo, hein? Olha aí, o Guerreiro parece que aqui é uma tendinha também, hein? Vai comprar. E você gostei, Doninho? Eu observando você, gostei de arrumar a casa você, né? É, bom demais. Deixa a casa toda arrumadinha, né? É, é verdade. E aí, você tá dando uma voltinha hoje na feira de descer? Tô dando aqui umas voltinhas na nossa cidade. Tá certo, meu amigo. Aqui é o grande mercadão, aqui, onde tem de tudo um pouquinho. Tudo que você procurar aqui no mercadão. Aqui, sandáia, sandáia de couro. Aqui tem sapatos aqui. Aqui tem de tudo um pouquinho. Pode vir pra ir descer. Aqui é o meu lugar. É, isso aí, Doninho, meu amigo. Jogando duro aí na propaganda. Show de bola. Valeu mesmo. E você é botafoguense? Encorpião, mano. E é, rapaz, botafoguense. O Botafogo parece que ganhou umas coisinhas por aí, não foi? Ganhou, ganhou. Parece não, ganhamos. Ganhou. Respeito o líder. Respeito o campeão brasileiro de dois mil e vinte e três. Foi mesmo, já levou já? Somos campeão e ninguém tira mais. Rapaz. Nesse ano vai ficar na história, escreva o que eu tô lhe dizendo. O Botafogo, campeão, quando terminar todas as rodadas com treze pontos na frente. Rapaz. Escreva o que eu tô lhe dizendo. Rapaz. Mas por que é que o Botafogo criou essa força? Assim, que não era. O Botafogo ia chegar... Aí é time bem escalado, meu. O time do Botafogo não é um dado das maiores equipes. Mas quando você tem um time, óbvio, quer dizer, é todo trozadozinho. Quando o time tá bem escalado... E se jogar o Botafogo e o Flamengo, o que é que cê acha aí? Clássico, Carioca. Clássico, Carioca. Você nunca pode dizer que nós vamos ganhar ou nós vamos perder. Clássico já muda de figura. Clássico, o time pode estar ruim como for, mas o time cresce quando fica o clássico. Eu acredito que nós, pelas vantagens que nós temos, eu acredito que a nossa vitória, nem que seja de 1 a 0, a gente ganha, mas isso é normal. O empate entre os dois times é normal. Quando um ou o outro ganha, isso faz parte do clássico. São jogos muito difíceis. É verdade. O clássico não. O clássico é pegado por dois lados. E por que é que você, aqui, sendo aqui da Bahia, você vaiando, por que, assim, de repente, essa paixão, assim, inesperada? O Botafogo, o time lá do Rio de Janeiro, tão distante, por quê? Por que levou você a ter essa paixão e ser torcedor de Botafogo? Você já assistiu a rádio, a Bahia, o negócio aí? Já, 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 já assistiu aquele cara, José Carlos Garaújo, e mais, e mais. Como eu quero falar, voltei, tamo aqui diretamente do Rio de Janeiro. Foi mais ou menos por aí. A vez da rádio, rapaz, não é? Foi, eu tava com uma... A importância da rádio, hein? Eu tava com a rádio, já cochilando, aí tava... Aí a gente disse lá, José Carlos Garaújo, voltei. Aí depois, quando veio, foi o Maravilha. E aí, a paixão pelo Botafogo aumentou. Tudo jogou mesmo, Beto? Tudo. Foi um campeão brasileiro de 95. Mas o Mané Garrincha jogou no Brasil. Dá um tchauzinho aí. Mútil. Mané Garrincha foi um dos maiores jogadores que nós tivemos. Mané Garrincha. Mané Garrincha. Você sabe que a seleção brasileira foi campeão. Foi. E Mané Garrincha foi um dos maiores jogadores que houve na seleção brasileira. Foi Mané Garrincha que fez o nome de Pelé. Foi. Rapaz, o vento tá brabo hoje, viu, irmão? Foi, o vento. Ô, irmão, o senhor tá congregando na 2, né? Na 2. Maravilha. Estou brevando na 2. Glória a Deus, meu irmão. Foi um prazer lhe ver aqui na feira. Contando também um pouquinho da história aí do seu time de coração, o Botafogo. Depois você vai lá no canal do YouTube e dá o like no vídeo, beleza? Você clica lá no canal do YouTube e já botou aí no seu celular? Depois eu coloco aí. Vai chamar aí. Bota aí que eu vou ensinar você como é que coloca. Tem internet aí? Se não tiver, a gente procura. Ó, olha aí, rapaz. É no YouTube? É no YouTube, bota aí, Varão. Vai escrevendo aí. Rapaz, aqui tem. Aqui não tem. Vamos lá, galera. Bota aqui o nosso canal aqui, o Enio Rodrigues. O Enio Rodrigues. Já apareceu aqui, ó. Olha ele aí, galera. O Enio Rodrigues escreve no canal, ativa as notificações e é isso aí. Tá ativado e já já tem vídeo novo aí pra você lá, tá assistindo a gente, beleza? O vídeo de você falando aí do Botafogo, querer compartilhar. Deixa eu sinalizar aqui. Pronto, tá sinalizado. Valeu, meu irmão. Deus abençoe. Valeu, meu irmão. Mais de 1.300 vídeos aí de toda a região do Enio Rodrigues. Valeu, um abraço. Deus te abençoe. Amém, meu irmão. Prazer, viu? Prazer a todo mundo. E parabéns. Parabéns pela vitória do seu time. No preço hoje. Agora nós vamos pegar o coelho. Nós vamos quebrar o coelho lá na casa dele. Aí depois tem o Astima aí. De acordo com as rodadas, o Botafogo só depende dele. Dependendo das rodadas aí, só depende da gente. Corre o risco dele perder o título ainda? Se ele perder, perder, perder? O Botafogo só depende dele. O risco que o Botafogo tem é se ele perder pra ele mesmo. E é? Não tem. Não tem. Porque o Salvador tá 12 rodadas. Palmeiras tá com 11 pontos atrás. E o Bragantino tá com 9. Aí ainda vão brigar entre si. E nós não. Nós estamos livres lá na frente. Tá certo. Verdade, verdade. Quanto time que estão brigando lá perto da gente vão brigar entre si. Aí já muda de figura. Verdade, viu? Tem quantas rodadas ainda pra acabar? 12. 12 rodadas? 12 rodadas. É. É muito rodada. Ainda tem um showzinho ainda, viu? Um ponto por partida. É. E nós temos que perder todos os pontos. E não somar nenhum. É. É verdade. O negócio aí tá... É complicado, irmão. O negócio aí pra... Pra pegar. Eu falo e faço zoado com todo mundo. O Botafogo vai terminar todas as rodadas com 13 pontos na frente do vice-líder. É. O que é o Palmeiras? Hoje é o Bragantino. É o Bragantino, rapaz? Hoje é o Bragantino. É o Bragantino. Você olha lá de trás. Hoje tá na frente do Palmeiras. Olha pra ir, rapaz. Tá com dois pontos na frente do Palmeiras. Quebrou todo mundo lá. E eles ainda vão brigar entre si de novo. Aí, meu amigo, aí só chocolate, gente. É isso aí, galera. Nós estamos aqui na feira livre de Irecê, Bahia. Princesa do Feijão, Irecê. É Irecê, galera. E eu aqui com essa galera animada hoje na feira, contando um pouco da história. Uns vendendo, uns comerciando. Outros igual meu amigo que estão aí passeando aí. Valeu, meu amigo. Deus abençoe. Tudo de bom sucesso. E vamos lá, galera, da Ogilio Frex. Ali tá meu amigo Inácio. Alô, Inácio! Beleza pura! Gente boa ali. Gente boa ali. A freguezinha voltou, galera. A freguezinha voltou. A freguezinha voltou. Porque ela é impermeabilidade. A freguezinha voltou. A freguezinha voltou pra levar o sapatinho. E é, minha irmãzinha. O sapato é quanto? Fiz vinte pra senhora. Hã? Vinte reais, Narizão? Fez vinte, irmãzinha. Fez vinte. O que será que não é mais barato? A Marisa, menina, uma Havaiana é vinte. É? Uma Havaiana é vinte. Onde é que é que tem Havaiana de vinte? Porque Havaiana pra mim é mais cara. É mais cara ainda, é. Leva logo, leva logo. Olha galera, Narizão já acabou de vender aqui a sapateliazinha. A freguezinha olhou mais cedo, vocês virem no vídeo. E aí eu tava continuando aqui gravando e ela compareceu aqui. Ele tá botando o cadastrozinho aqui. É porque tá faltando o cadastro. Me diz uma coisa. Esse cadastinho não tá muito pequeno, não? Não, tá bom. Tem que ser pequeno aqui. Me diz uma coisa, eles não descolam muito fácil assim, não. Aí, a escola pode trazer com o do 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 do. Será? Do do do. O meu nome do senhor? César. O senhor é da primeira, né? Sou. Pode trazer com o do do do. Se a mulher não gostar, aí eu compro uma sandália. Ela vai adorar. Se ela não gostar, a senhora traz e compra a sandália pra senhora e vota diferenças. Se ela não gostar, eu fico que é pra mim, aí eu dou dinheiro a ela. Ah, é, tá vendo César? Vai caçar do jeito que você quer. Isso aqui é freguesa. Vai caçar do jeito que você quer. Que pequeno. Escolhe, minha linda, os vestidos aí, abençoada. Onde? 25, meu amor, os curtos esse daí, viu? Só o longão grande que bate no pé que é de 50. A novela lá é o mesmo meu, aí se ela não gostar, né? É, a senhora fica. Tem alguém pra roça, dá pequenas galinhas. É verdade. Tem muita galinha lá? Tem uma roupinha ali na Brauna. Na Brauna. Sabe por que que esse sapato é vendido e o povo procura? É. Por que é impermeabilizado. É feito pra não entrar água. Aí é, é borrachada. Traz mais pra vender, que eu disse que o povo vai gostar. Vem? Mas só tem isso, eu vim de tudo. Faz mais pedido. Mas é porque o viajante não tá vindo mais. É porque tem mercadoria que aparece só uma vez, né Narizão? Vai saindo de sério, né? Vai saindo de... É, é. Vai roda de plástico também, faz de pedido. O povo tá procurando um desses sapatos. Ah, é borrachada. Moça é, César. Pô, agora quer andar fresquinho, em modo do calor. É por causa também das faxinas, que elas dizem que estrada o pé, sabe? Os produtos. Verdade. Aí lava com os croates, aí o chão compra esse produto e estrada o pé, sabe? Não quero ligar, não. Não quer troco? É. Não vai dar o troco da mulher, não é? Não acha? Ela vai levar a bacinalinha também. Não, hoje não. Vai lá? Então, agora eu apareço aqui. E aí eu vou comprar umas trupinhas ali. Muito bem. Tá certo ou não, menina? Todo mundo precisa, né? Eu vou comprar uma mulher, eu não vou comprar as verduras. Tá certo. Ó. Ó, Gabi. Você não tem nada pra você ficar... Vai dar o dinheiro miúdo, né? Não, pode dar pra ela miúdo, né? Deus abençoe a senhora, viu? Obrigado, e freguezinha? De nada, apareça aqui. Vinte e cinco aí, meu amor, os vestidos, viu? Vinte e cinco. 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 Vinte e cinco.